Alta Floresta, Diamantino, Cuiabá, Juara, Juína, Vazia Grande, Cárceres, Tangará da Serra, Barra do Garças, Água Boa e Pontes e Lacerda estão entre os 63 municípios matogrossenses que não atingiram a meta de 95% de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde na campanha de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, que teve início dia 8 de junho. Nessas cidades, a vacinação para crianças com idade entre 6 meses e 5 anos vai continuar durante todo o ano. A polio é uma vacina mais difícil de se atingir a meta porque a população acha que durante todo o ano tem a vacina na unidade e é verdade, tem a vacina. Só que essa vacina é para ser feita dentro do calendário vacinal do Ministério, que são as crianças até 15 meses de idade. Então, se vacina a criança com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses e com 1 ano e 3 meses. Só que a campanha, ela pega as crianças acima dessa idade. A criança de 4 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina de polio, ela está disponível em todas as unidades de saúde, em todos os PSFs. São 8 no total, 9 com centros de especialidades médicas. Então, no período de 8 da manhã, às 11 da manhã e retornando às 13 horas até às 17, todas as unidades têm a vacina disponível para ser feita a vacinação. No Brasil, o estado que mais vacinou contra a poliomielite foi o Paraná. No Mato Grosso, 195 das 230 mil crianças foram vacinadas. Em Pontes Lacerda, a vacina foi aplicada em cerca de 2.900 crianças. Um total de 87 dos 95% previstos pelo Ministério da Saúde. Essa campanha, ela pega uma população de crianças até 5 anos, porque foi feito um estudo e avaliou-se que as crianças que mais adoeciam eram essas crianças. Então, por isso que o Ministério pegou esse contingente de crianças dessa idade para ser feita a vacinação. E é uma doença grave, né? Pode ter essas sequelas permanentes nas crianças e pode levar até a morte. Então, a gente solicita todos os pais que ainda levem as crianças para fazer a vacina. As próximas campanhas que virão é que a população possa levar as crianças para fazer a vacina. Então, para a gente conseguir atingir 100%, nem 95%, conseguir vacinar todas as crianças do município de Pontes Lacerda. A campanha é feita em parceria do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde. O Ministério investiu mais de 13 milhões de reais para a compra das vacinas. Em todo o país, foram distribuídas mais de 19 milhões de doses. Já tem 24 anos que no Brasil todo não tem nenhum caso de polio. Mas se a população não aderir à campanha, não conscientizar que tem que vacinar, a doença pode voltar ao Brasil. E é uma doença grave, né? Então, a população tem que se conscientizar que a campanha de vacina é de suma importância. É uma prevenção da doença.